No vasto mundo bruxo, poucos feiticeiros se atreveram a explorar os rituais mais sombrios e perversos, como a criação de Horcrux. Entre a longa lista de bruxos das trevas que atormentaram o mundo mágico, apenas dois ou três nomes são conhecidos por terem criado Horcrux com sucesso. O mais infame e óbvio é, claro, Lord Voldemort, que criou mais Horcrux do que qualquer outro na história. Outro nome que surge é o de Albulok, um bruxo autor do livro Segredo das Trevas Mais Profundas, que pode ter sido o criador original das Horcrux. E finalmente temos Erpo o Sujo, o poderoso bruxo antigo que viveu na Grécia, e esse também suspeito que foi um dos primeiros a criar Horcrux. Mas o que aconteceu com as Horcrux desses outros bruxos? Sabemos que elas foram destruídas, mas e quanto a de Herpo o Sujo? Se o Horcrux te torna imortal, isso poderia significar que Herpo ainda está por aí, em algum lugar? Por isso, hoje vamos mergulhar na história de um dos praticantes mais poderosos das artes das trevas que já existiu. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e Herpo o Sujo era um antigo bruxo das trevas que viveu na Grécia. Embora não tenhamos uma data exata de quanto ele caminhou pela Terra, sabemos que foi há muito, muito tempo, já que ele é frequentemente referido como um dos primeiros bruxos das trevas conhecidos. Essa era foi marcada por um período em que a magia estava sendo explorada nos seus limites, especialmente no lado mais sombrio do espectro. E isso se deu em grande parte devido ao conflito contínuo de bruxos e trouxas, onde os bruxos eram demonizados e caçados pela população não mágica. Enquanto muitos bruxos e bruxas preferiram se esconder e evitar retalhar para não piorar a situação, Herpo o Sujo usou essa era para praticar os piores tipos de magia das trevas inimagináveis, tudo em nome da retribuição. Herpo dedicou sua vida à produção e criação dos tipos mais sombrios de magia. Semelhante à história de Ecrides, o possível pai dos dementadores, a afinidade do Herpo por cobras o levou à criação do primeiro basilisco. Essa criatura se tornou um símbolo de terror no folclore bruxo, mas a criação do basilisco não foi o fim para Herpo. Durante anos ele continua a ultrapassar os limites da magia e eventualmente Herpo foi bem sucedido em produzir uma das formas mais sombrias da magia inimaginável, uma horcrux. Então aqui vai a primeira teoria sobre a horcrux do Herpo. O primeiro basilisco registrado foi criado por Herpo o Sujo, um bruxo das trevas grego que descobriu, após muitas experimentações, que um ovo de galinha chocado sob um sapo produziria uma serpente gigantesca possuidora de poderes extraordinariamente perigosos. Por causa disso, basilisco ocupava um lugar especial no coração de Herpo, o que nos leva a suspeitar que ele pode ter conectado sua própria alma à sua criação mais poderosa. Embora não muito discreto, o basilisco era poderoso o suficiente para manter as pessoas afastadas, protegendo efetivamente o pedaço da alma de Herpo que estava dentro dele. Também teria sido incrivelmente difícil de destruir. Não se sabe exatamente qual basilisco o Herpo criou, mas existe uma teoria de que o basilisco de Herpo e sua horcrux sejam na verdade o mesmo basilisco que existia na Câmara Secreta. O basilisco dentro da Câmara Secreta é amplamente creditado como tendo sido criado pelo fundador de Hogwarts, Salazar Slytherin. No entanto, existem algumas conexões entre esses dois bruxos das trevas que podem sugerir que esse é o mesmo basilisco. O primeiro indício é que Herpo, o Sujo, é amplamente creditado como o primeiro ofidioglota, aquele que possui a habilidade de falar com as cobras. Falar ofidioglossi é um traço hereditário, ou seja, a habilidade é transmitida através das gerações dentro de uma família. E como Herpo é reconhecido como o primeiro ofidioglota, acredita-se que seja possível que Herpo tenha sido um ancestral de Salazar Slytherin. E se Herpo fosse o ancestral de Salazar, isso também o torna ancestral de Voldemort. Portanto, essa teoria diz que a profunda obsessão da família Slytherin por cobras e iconografia de serpentes possa ser rastreada até Herpo o Sujo. A conexão simbólica entre cobras e magia das trevas estabelecida por Herpo poderia ter preparado o terreno para a fascinação da família Slytherin com serpentes, levando à adoração de imagens de cobras em seu nome. Emblemas e práticas mágicas. E se tudo isso for verdade, é possível que Voldemort tenha se inspirado em seu ancestral quando decidiu transformar outra cobra? Nagini em Humor Crux? A lenda em torno do basilisco na Câmara Secreta diz que ele só pode ser comandado pelo verdadeiro herdeiro de Salazar, um ofidioglota que possui a habilidade de falar com as cobras, como seu ancestral. Mas é possível que isso tenha começado antes e que o poder do basilisco deriva do seu criador original, Herpo o Sujo. A terrível ironia de tudo isso é que uma das poucas substâncias conhecidas capazes de destruir o Humor Crux é o veneno do basilisco. E em uma ironia do destino, a própria criatura que serviu como um recipiente para a magia das trevas e imortalidade também poderia ser a sua perdição. O veneno do basilisco, conhecido por suas propriedades excepcionalmente potentes e destrutivas, é uma das poucas substâncias capazes de aniquilar efetivamente o Humor Crux, rompendo o pedaço da alma do bruxo e tornando ele mortal novamente. Mas existe uma segunda teoria sobre a Humor Crux de Herpo e vamos falar sobre ela. Um objeto que você pode ter esquecido completamente é o colar de opalas, que foi introduzido bem no início dos livros, mas cujo papel só se tornou claro mais tarde. Primeiro vemos o colar quando Harry entra por engano na Borgen Berks, em 1992. O colar estava em exibição na loja, completo com um rótulo de advertência. Não toque! Amaldiçoado! Já causou a morte de 19 trouxas até hoje. Depois disso, o colar não é mencionado ou visto novamente, até o enigma do príncipe, quando Cat Bell é atingida pela terrível magição do colar. Não sei se vocês lembram dessa cena da Cat Bell, mas existe uma magia poderosa nela e que parece muito com a magia de Horcrux. O colar de opalas é claramente um artefato antigo e de magia das trevas, e dado seu histórico questionável, é o fato de que você não pode manuseá-lo diretamente, e é muito provável que esse objeto esteja ligado a um pedaço da alma. Afinal, por que mais ele seria tão perigoso? E já que o colar de opalas foi possivelmente originado em uma época tão antiga quanto o Herpo, o Sujo, podemos concluir que ele poderia ser o primeiro exemplo de um objeto que tem um pedaço da alma de seu criador. Então, o que aconteceu com o colar de opalas? Provavelmente está armazenado em uma das muitas salas precisas, ou foi destruído no meio do caos durante a Batalha de Hogwarts. E se essa teoria realmente se confirmar, e o colar ainda esteja por aí, isso quer dizer que o Herpo também pode estar vagando pelo mundo bruxo até os dias de hoje. Tá aí, galera, mais um vídeo sobre Horcrux e o Herpo, o Sujo. Será que ele está vivo, cara? O que será que aconteceu com as Horcrux deste Benedito bruxo? Já me deixa aqui nos comentários o que você acha. Vocês acham que ele está vivo? Vocês acham que ele está vagando por aí? Faz sentido essa teoria? Deixa aqui nos comentários. Bora trocar aquela ideia. Já aproveita e não esquece, galera. Deixa teu like e tua inscrição aí, ajuda a gente pra caramba. Meu Deus, vocês não têm noção o que dois cliques, um clique, dois cliques, ajuda a gente. É muito, é muita coisa. O YouTube cobra a gente disso e a gente está se esforçando muito aqui para conseguir ser alguém nessa plataforma aqui. Então, nos ajude a bater os 100 mil inscritos. Valeu? Eu sou o Tercez Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi.